O vento e o mar lhe obedecem Quem é esse que obedece e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda linda acontece Jesus, céu e terra se encontram pra te adorar Jesus, o presente que deu fim Jesus, até o vento se dava com os caras e os filhos se encontram Posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar Só porque estás comigo eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Posso clamar Eu acredito que eu não vou naufragar Só porque estás comigo eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar Sim, eu posso clamar Mestre, vem me ajudar